Música Fala pessoal, Raneke novamente para trazer mais um vídeo para vocês E dessa vez galera ensinando vocês como pegar o Tails Sailor, Sailor Tails né Eu vou pegar aqui junto com vocês aqui e é bem simples na verdade tá Tem que pegar alguns cartõezinhos que tem no mapa aqui ó O tchau ele até avisa que pra você pegar o Tails tem que pegar os fragmentos que são uns cartõezinhos que fica pelo mapa do jogo E o jogo ele avisa em qual local que fica esses fragmentos Como agora por exemplo aqui ó Os fragmentos do personagem está spamado na Green Hill Ou seja aqui ó Ó um monte de cartõezinhos aqui É só ir coletar eles aqui tá Muito fácil Aliás se vocês gostaram do vídeo que eu ando fazendo aqui Deixa aquele like para apoiar o canal E se não é inscrito aí inscreva-se aí e ativa o sininho pô Ó precisa de 100 cartõezinhos tá E ativa o sininho aí para você receber todas as notificações Vou pegar o Tails aqui junto com vocês Vou mostrar para vocês como que pega E dando uma dica importante para vocês né A primeira dica é que os cartões eles emitem um barulhinho Parece um barulhinho de coisa brilhante Então vão sendo guiados pelo barulho tá A dica importante que eu vou dar para vocês Vão em menu Embaixo tem configurações Desce a abinha e desliga a música pessoal Para vocês começarem a ouvir os barulhos no jogo tá Eu vou mostrar para vocês aqui como que Como ajuda muito E cala a boca né para vocês ouvirem Parabéns meu anjo Você conseguiu o Sailor Tails Ou Tiles de Sailor né Que tradução horrível Parabéns agora Eu só curti o novo personagem Ele é muito bonitinho né E é um personagem épico ainda hein Espero que tenha ajudado vocês com essas dicas aqui Peguei bem rapidinho até Não pode demorar não Então se você gostou bastante do vídeo Deixe aquele like para apoiar o canal E se não é inscrito Inscreva-se aí e ativa o sininho Seja bem-vindo Eu vou trazer bastante conteúdo para vocês E responder algumas perguntas da galera aqui né Que a galera fala Nossa mas o Runner não tem muito segredo Como pegar o personagem Mas as vezes eu lanço o vídeo para avisar o cara Que está tendo alguma coisa entende E as vezes o cara não sabe como pegar E é informação nova tá Diferente de vocês Que você já entende já né Que tem como pegar o personagem Só pegando cartões Colocando código Então eu sempre aviso a galera Porque tem gente que não tem tempo Para ficar jogando o jogo As vezes ele está em outro jogo Entende Então essa é a intuição Avisar vocês a respeito disso Beleza Bom o vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E se cuide pessoal E pegue o Tails hein Sailor Tails Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.